oi olha aqui nós aqui do como fazer nós estamos aqui tentando fazer uma pequena hortinha aqui um pedacinho de terra que tem veja o vento está muito forte isso aqui é um canteiro de salsinha dá uma olhada foi semeado já colheu duas ou três vezes e dá uma olhada nesse canteiro de assim é feito aqui quanto tem aqui menos de um metro quadrado duas semanas atrás menos eu tirei tudo ela brota muito rápido menos de duas semanas já tá de novo assim veja menos você pode fazer seu canteiro em casa menos de um metro quadrado nós fizemos uma moita de salsinha eu não sei que de repente você chama por outro nome eu não sei como você chama e toda semana tira e e veja como fica agora estamos tirando vamos levar aqui para o nosso amigo Jean o Jean é um querido aqui da família e vamos levar um pouco para ele e um pouco para Marli também que é de casa e nós vamos estar levando na semana passada foi tirado para outras pessoas tirou para nós também e veja aqui do lado do lado do canteiro de salsinha eu fiz um canteiro de almeirão esse canteiro de almeirão ele tem um metro por 50 centímetros veja como tá os pezinhos já isso aqui não foi semente isso aqui foi o seguinte eu ganhei um almeirão do meu cunhado nós cortamos as folhas e plantamos os pezinhos veja tá brotando aqui vou te mostrar aqui ó esse aqui tá brotando ó você pega o almeirão e depois tira a folha planta o pezinho olha só como tá bonito né tá coisa linda né aqui do lado plantei repolho foi plantado uma carreirinha de repolho e detalhe aqui ó as pedras aqui nós estamos em reforma as pedras estão ali empurrando a pedra e fizemos nosso canteirinho aqui né ali tem um pezinho de erva-cidreira foi plantado um pé de chuchu ali e depois deixa eu te mostrar dá licença um pouquinho que por favor para eu passar eu vou eu tô indo eu tô filmando nessa direção por causa do vento que tá nas minhas costas tá muito forte se eu filmar ao contrário quando vem aquela rajada de vento me afoga né cebola alho aqui foi plantado nirá conhece nirá nirá ó tá nascendo nirá né uma moitinha de nirá pode plantar em moita esse pedaço aqui tem 40 centímetros quadrados eu plantei uma moitinha de nirá um pé de beterraba que nós vamos tirar semente aqui é um pé de limão rosa que foi trans é transportado para cá e nós estamos vendo qual é a reação dele quando se muda o pé de limão ainda não dá para saber né aí cebola 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 veja aqui dentro dessa garrafa e eu tenho um pé de salsão como é que fala salsão em japonês serori serori eu acho que é sei lá de onde eles tiraram aqui eu plantei ele tava morrendo eu fiz a estufa dele com uma garrafa de coca-cola tá é simples né ali nosso pezinho de laranja que tá brotando vejo tudo muito pequenininho olha as abóbora que foi jogado aqui a casca e a semente para fazer adubo tão brotando eu vou replantar isso aqui é essa moitinha é uma planta que chama mizuna que dá para comer de salada essa carreirinha aqui é de daicon vou replantar aqui onde está esse pauzinho enfiado eu plantei tomate vai nascer né olha tem até as pedras nós estamos em reforma mesmo não deu tempo de tirar tudo mas tem que plantar nós vamos plantando né veja aqui dentro dessa dessas duas garrafas tem tomate ó plantei tomate aí como tava muito frio ainda não tinha esquentado não esquentou o suficiente eu coloquei a garrafa então perceba o tamanho do que tá dentro da garrafa e do que tá fora foi plantado junto isso é isso é o efeito que a garrafa faz né tá aí o efeito olha de dentro de fora olha o tamanho que fica a diferença né isso é muito interessante aí cebola né um pedacinho de alho aí eu replantei um pé de pimenta aqui que eu tirei o ano passado guardei dentro de casa no vaso e agora foi colocado aqui fora o pezinho de pimenta e nós temos hortelã alecrim e aqui uma alface que ela dá de vareta você vai tirando as folhas ela vai crescendo então essa é uma pequena hortinha que nós fizemos aqui na porta de casa apesar de estar em reforma veja nós estamos em reforma da casa a gente tá fazendo ali o calçamento do estacionamento e esse pedacinho aqui na beirada que antes de fazer o muro pra não ficar a terra parada esse ano nós plantamos essas coisas que você tá vendo e já tá produzindo nós já tiramos batata daqui tiramos cebola aqui ó a salsinha que tá muito bonito né e como eu te disse todas essas coisas que estão aí então plantar é algo que você pode fazer em qualquer lugar produz a terra produz tudo aquilo que se planta e que se cuida tá um grande abraço Deus abençoe sua vida